Diferente agora. A estátua era a fonte de uma ilusão. Acho que estamos perto. Já volto aqui. Deixa eu só pegar um negócio ali. Agradecer. Agradecer no altar. Era por isso que eu não estava conseguindo fazer as paradas. Tinha que chegar no altar e agradecer. Acho que é direcional para o lado. Calma que eu já vou voltar. A mulher, como sempre, fugiu. Não é para o lado? Ah, é para cima. Olá, vazio, zoom, abri bate-papo. Obrigado. Obrigado. Ah! Eu peguei dois delixires. Então era assim que eu finalizava ali. Agora eu entendi. Ah, não sabia como fazer, né? Agora vamos lá. Deixa eu ver. É, é ali mesmo. Aquele baúzinho ali eu já abri. Eles podiam reabastecer o baú, né? Vamos entrar. Abriu. Vamos entrar. É isso aí. Ela está danina de vida. Obrigado.